A minha meta é sempre um vídeo por dia, mas se a oportunidade é assim, ultimamente eu não estou... Quem ganha aí já está no final. Quem ganha aí já está no final. Um beijo, 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 um beijo. Como é que o pessoal está no final? É o beijo. Essa gente está pequena, essa gente não quer se ver, né? Esse cara é esse cara. Canal Sinuquim do Recanto, agora concreto e cai antes de barreiras, né? Agora, semifinal, é? Semifinal, né, né? É, sim. Deve estar um cidadão aqui. Deve estar um cidadão aqui. Nesse-feira eu vou colocar um dia para mim. Ah, meu Deus. Na quarta-feira, se você quiser dar um passeio aqui, a gente pode ir no final. Aproveitar e vou fazer uma live com você . Vou fazer, vou ver. Já fiz isso por um... Quem é isso? Tá? O IPH. Ou bem bacana. Ficou junto, ó. Você trabalha bom, né? Eu fazia, não estou fazendo porque... Você não trabalha nesse lugar? Não, não trabalho. É só um peito de quebra galho. Não, eu faço do mesmo ponto. Aos domingos dá uma renda razoável. Eu gosto de fazer os comércios. Eu não sei o que. Você não vai estar com o meu peito do professor. Só do mais. Posso rodar, senhor. É, é, é. Que bola aqui, né? O único que não caiu, né? Alex Villera, lá. Concreto. Concreto de Manaus, ele caiu em barreiras. Vai ter cheiro de frente nesse pobre. E o próximo jogo, hein? Vá dormir. Você vai dar mais espetáculo. Vai com a sua matareira, cobrinha. Com a sua inteligência. No Paroímpico aqui. Inigualável. É. Foi o Pati Santos. Ele que já foi campeão. Da primeira Copa Patrocínio. E tem chance de levar o segundo troféu. Tem chances claras, tá, hein? Dois, quatro. É, dois, quatro, hein? Se ganhar, será o primeiro campeão. Troféu tá lá na sua estante, cobrinha. A... 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 A ... Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.